Oi, oi gente, meu nome é Bruna Melli e no vídeo de hoje vocês já viram aí no título, é um vídeo que eu sei que vocês gostam bastante, por isso estou tentando trazer com mais frequência aqui, tá um pouco difícil, por isso já vou pedir pra vocês deixarem muito like, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, curtir, comentar e me seguir lá no canal. no Instagram que é brunabello.f, que é por lá que eu pergunto se vocês querem vídeozinho desse tipo, então como vocês já viram, hoje vai ser vídeo mostrando como tá meu celular, já tem um aqui que não é tão antigo, tá bem recente, eu troquei algumas coisinhas porque eu não me adaptei tão bem, eu gostei, mas tipo, começou a me irritar, aí eu troquei, então eu vou mostrar pra vocês como ele tá agora, pra quem não sabe, o meu celular é o Galaxy S10 Plus, nessa corzinha aqui, que até hoje eu paro e fico pensando, eu não sei como que eu não peguei o preto, eu gosto tanto de preto e eu não peguei o celular preto, acho que é porque aqui já é preto, ia ficar todo muito preto e as coisas de dentro é preto, acho que foi por isso, mas hoje em dia eu paro e penso, por que eu não peguei preto? Mas é isso gente, vamos para o vídeo, já estou aqui com o celular na mão, ele tá podre gente, eu preciso muito trocar essa capinha, a minha película tá soltando mais do que da última vez, antes era só aqui, agora ela tá soltando essa parte, tá toda arriscada, vamos lá, esse daqui é meu papel de parede da tela de bloqueio, Eu coloquei esse papel preto, com esses brilhinhos aqui, que é como se fossem umas estrelas, porque eu estou louca, apaixonada, descontroladamente por acotar, li os livros, falta apenas um pra terminar e agora tudo que tem lua, estrela e escuro e eu já amo preto né, ainda fica tipo tudo que tem a ver, eu tô colocando, então coloquei esse daqui, essas estrelinhas, aí desbloqueando, olha só gente que lindo, aqui eu coloquei esse blusinho, com as três estrelinhas, isso aqui eu fiz uma montagem, porque eu peguei esse papel de parede da tela de bloqueio, peguei o menorzinho e pus aqui, porque eu não achei nenhuma foto dessa com estrelinhas em volta, então eu fiz essa montagenzinha, vou deixar lá no destaque no meu Instagram, tá bom? Aqui tá normal, eu só mudei porque antes tinha uma bordinha branca, eu deixei tudo preto, eu deixei o celular em modo avião, ele é, tudo ele é preto no meu celular, é o modo escuro, aí aqui tá esse papel de parede maravilhoso, e aqui já começam alguns aplicativos, contatos, telefones, configuração, Samsung Notas, Google, imagens, câmera, WhatsApp, Instagram, vindo pra cá, vocês lembram que eu tinha deixado aquelas fotinhas, começou tipo me dar uma dor de cabeça, sei lá, foi muito ruim, Acabei tirando, aí eu deixei os aplicativos um do ladinho do outro mesmo, ó, então eu também troquei os ícones, tava diferente, né, tava dourado, eu coloquei esse daqui, aí tem relógio, calendário, calculadora, banco do Bradesco, gravador de voz, mensagens, banco da Nubank, Messenger, Disney+, tradutor, Shazam, Gmail, Prime Video, Facebook, Telegram, Play Store, Netflix, Pinterest, YouTube, YouTube Studio, TikTok, Imprevio, acho que é assim que fala, Spotify, Pular, esses daqui não muda, tá, gente, sempre fica aqui, puxando a próxima abinha, que vocês viram que agora tem quatro abinhas, e-mail, time, meu, connect, isso, porque eu perdi minha carteirinha de vacinação, Detran, Detran, carteira digital, Waze, Uber, negócio da câmera, vocês já devem ter visto várias vezes, Scooby, coisas de livro, eu achei esse aplicativo aqui de negócio de fanfic, gente, eu ainda não comecei a ler, mas eu já salvei algumas e tô gostando, hein, mesmo não tendo começado a ler, eu, tipo, tava fuçando, sabe, é novo esse aplicativo, meu, eu baixei esses dias, então, esse é a novidade, Duolingo, Snapseed, AliExpress, Mercado Livre, Renner, Boticário, Amazon, eu amo comprar livros, Época Cosméticos, meu cronograma, Hora da Pílula, aí aqui tem algumas pastinhas que eu mantive, eu só deixei ela branca no fundo, porque como tá tudo preto, não ia aparecer, então esse aqui é BM, que é coisas da loja, então, é conta da loja, câmera, maquininha, 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 ou conta e maquininha, aí eu deixei assim, aí de edição, aqui tem outras coisinhas de edição, esse aqui não é edição, mas eu deixei aqui mesmo, que é aquele negócio, acho que eu mostrei pra vocês no tablet, pra quem gosta de tirar fotinhos, ó, que bonitinho, achei super legal, esse daqui é pra fazer os destaques no Instagram, esse eu uso pra melhorar a qualidade da foto, gravar a tela, esse eu não lembro, aí esse daqui é o aplicativo que eu usei pra colocar aquelas fotinhos na tela, que tava no outro vídeo, edição, esse daqui é conta, mas eu quase não uso, aí tem edição, esses dois também, esse daqui é o que eu mais uso, dessa parte aqui, é esse e esse. Esse daqui que eu fiz essa montagenzinha da foto, foi por esse aplicativo, esse aqui tira o fundo, e esse é uma conta também, que eu não uso, mas tá aqui. Puxinha tá aqui pro lado, e a última, porque aqui eu deixei pra vocês verem o papel de parede, tem americanas, MAC, esse negocinho de cupom, negócio pra valer, C&A, Magalu, leitor de QR Code, negócio da faculdade, Shane, Adidas e Achuelo, Insta Stories, que eu não lembro aqui que é, esse negócio de moda, se eu não me engano, isso, coisa de fashionista, essas coisas que eu tô sem internet, Arezzo, Zara, esse aqui todo mundo tá usando esse aplicativo, que dá pra fazer várias coisinhas legais, e eu baixei pra testar, negócio de papel de parede, Twitch, esse é um joguinho da Disney, que eu baixei, esse daqui foi que a gente, negócio de coisa de vídeo, a gente tem um negócio plano da Vivo, parece, e tem, dá pra usar, e eu baixei pra testar, nunca tinha usado esse daqui pra assistir, somente os outros, e aqui tá a bagunça, então tem arquivo, Samsung, tudo que vem no celular, sabe, tá aqui essa bagunça, olha que lindo, gente, esse papel de parede, e é isso, gente, o que eu mudei foi isso, não foi muita coisa não, os aplicativos continuam basicamente o mesmo, é que eu sei que vocês gostam, então, eu deixei essa parte inicial bem parecida com a outra, que mudou mesmo, que eu deixei os aplicativos um do lado do outro, não coloquei ainda pra puxar, enquanto você pesquisa, sabe, não coloquei, eu me adaptei bem assim, rasgando pro lado, quem sabe futuramente, e eu também quero mudar o tablet, que ele tava parecido, quero mudar ele, então, se vocês quiserem, eu faço outro vídeo mostrando. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, e me seguir lá no meu Instagram, que é brunamelo.f, se vocês quiserem mais videozinhos ou tiverem alguma dúvida, comenta aqui nos comentários ou me manda lá no direct, e é isso, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!